Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer Dias do Acidamente Sensível e hoje eu tô aqui pra fazer react ao novo trailer da segunda temporada de Riverdale Tá gente, antes de começar real oficial esse vídeo, eu já quero pedir pra você se inscrever, por favor, tá? Eu quero implantar a ideia na sua cabeça, que se você não se inscrever, você vai assistir esse vídeo com remorso, tá? Por favor, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito, vocês não tem noção o quanto isso ajuda o canal, tá? Então já se inscreve, já clica em gostei, isso não demora nada e vai ajudar pra caramba, tá? Bom, 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 meus senhores, sempre chove comentário aqui pra eu fazer mais vídeos sobre Riverdale e eu entendo o porquê, tá? Infelizmente nós que somos fãs de Riverdale, estamos carentes de vídeos sobre a série No Brasil a gente não tem ninguém que fale real, assim, da série Então, tudo bem, eu aceito essa missão de falar sobre Riverdale pra vocês É, eu estou aqui com meu notebook pra poder pôr o trailer pra assistir É a primeira vez que eu faço o vídeo react, então vamos ver se vai dar tudo certo Eu vou tentar fazer o react diferente, eu não vou só ficar fazendo expressões falsiéticas Tipo, oh, meu Deus! Eu vou ir comentando o trailer com vocês, tá bom? Então é isso, vamos dar um play aqui pra assistir Bom, logo nesses 12 primeiros segundos, tá? Eu adorei que começou exatamente do final do último episódio da primeira temporada Não foi aquele trailer que simplesmente joga cenas ao vento e você fica tentando encaixar com o que aconteceu antes Não, ele é um trailer que realmente entrega que a continuação da série vai ser bem, assim, certinha, sabe? Vai continuar exatamente da onde parou Então já é um ponto bem positivo pra esse trailer A segunda coisa que a gente já começa a observar logo nesses primeiros 12 segundos do trailer É que o Jughead falou uma coisa muito importante Que ele tá sentindo como se o último vestígio de inocência de Riverdale tivesse acabado Já que eles atacaram o Pops, né? E eu já fiz uma postagem lá no As da Mente Sensível e também aqui no canal Falando que um dos principais spoilers da segunda temporada é justamente que Riverdale ia mudar Não ia ser mais o que a gente conhecia Então acho que ele mencionar que a inocência de Riverdale sumiu É outra pista que realmente não vai ser nada do jeito que a gente já conhece Olha, nesses outros aqui segundos acontece também uma coisa muito importante O Jughead percebe que quando o Archie tá falando do que aconteceu com o pai dele Ele meio que hesita na hora de dar mais detalhes sobre o cara que atirou no pai dele É como se ele soubesse quem é É como se ele conhecesse essa pessoa Apesar de ela estar com uma toca no rosto, sabe? Ele dá muito a entender que ele sabe quem é E eu fico aqui pensando Será que é o pai do Jughead? De novo, gente Porque pra ele hesitar na hora de falar pros amigos dele mais detalhes sobre quem fez isso com o pai dele É como se ele conhecesse essa pessoa Então eu acho que é alguém do círculo de amizades deles, sabe? O pai de alguém ou sei lá Eu acho Porque pra ele hesitar é como se ele soubesse quem é Vocês concordam comigo? Olha só Isso que o Pop diz também revela muito Que essa segunda temporada vai ser extremamente sombria Não vai ter nada de fofinho e bonitinho Vai ser bem dark mesmo Eu também já fiz um post falando um pouquinho do que a gente já sabe que vai rolar na segunda temporada E nesse post que também já virou vídeo aqui no canal Que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo Eu falo que a gente vai ver o lado sombrio da Bery mais aflorado E eu acho que vai acabar que não vai ser só o lado mais sombrio da Bery Mas de todos os outros personagens, né? Porque como a cidade tá ficando cada vez mais sombria Eles vão reagir em torno disso Então eu acho que eles vão ficar mais assim, sabe? Sérios e... Meu Deus! E bom, esse finalzinho com a Sheryl serve pra gente ver que ela é a única pessoa que tá esperançosa, né? Então acabou que pra mim isso faz dela um pouco suspeita, sabe? Porque como ela tá falando que as coisas vão ser melhores e tal Pra mim soa muito como se ela estivesse tentando fazer justiça, sabe? Tipo, como se ela tivesse alguma coisa a ver com tudo de ruim que vai acontecer em Riverdale, sabe? Não sei porquê Ela falar que tudo vai ficar bem enquanto tá acontecendo um monte de tragédia na cidade Soa pra mim como se ela tivesse alguma relação, sabe? Como se ela estivesse tentando se vingar também, sabe? Não sei E, cara, outra coisa também que me chamou muita atenção Foi o olhar de medo que a mãe dela tá tendo pra ela, sabe? Isso também pode indicar que a mãe dela vai tentar fazer alguma coisa Pra, sei lá, de repente colocá-la num hospício ou alguma coisa assim E, bom, esses são os meus comentários do trailer da segunda temporada de Riverdale Vale lembrar que a série vai voltar em outubro E fiquem de olho lá no Acidamente Sensível, tá? No nosso site Porque toda vez que sai alguma novidade sobre Riverdale Eu posto lá E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente Eu nunca fiz react Nunca comentei trailer assim Espero que vocês tenham gostado E, sim, gente Eu tô vendo os comentários de vocês Eu vou gravar um vídeo de teorias da segunda temporada Mas acabou que esse vídeo aqui Já acabou sendo meio teorias da segunda temporada, né? Deixa pra mim nos comentários se vocês concordam com o que eu falei aqui E o que vocês acharam do trailer, tá bom? Aquele beijo, por favor Inscreva-se no canal e clique em gostei Eu fico muito chateada de ver um vídeo com tanta visualização E não ter a mesma quantidade de inscritos no canal, sabe? O meu vídeo sobre Riverdale, por exemplo, tá com umas 8 mil visualizações E eu não tenho 8 mil inscritos Então as pessoas estão assistindo e não estão se inscrevendo Então, por favor, se você não for inscrito, se inscreve Porque isso realmente ajuda muito no canal, tá bom? E clique em gostei Que aí eu continuo gravando vídeo sobre Riverdale, tá bom? Aquele beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau